Educar e fazer o outro Matou, matou, matou Matou Não, 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 não Fiz-me nunca pra quedar o outro Adriano Jesus back, back, back again Bandai, hands on, sete Fala um quadro de suga lá, esqueci Indio fome chata, indio fome Indio fome chata Fala um quadro de suga lá, esqueci 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 E aí 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 Obrigado.